Parou na quarta, né, Júlia? Então já vou baixando mais. Parei na quarta também. Pronto, pronto. Já vou baixando mais, que aí já dá mais espaço para quem está copiando. Tá bom? Daqui a pouco eu baixo mais um pouquinho. São 14 questões. Ah, já está quase no finalzinho. Pronto. Vou copiando aí. Pronto. 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 Ô, professor, se quiser, já pode abaixar. Calma, Júlia. Já vou baixar. Já fiz até... Tá bom. Tá certo. Já já eu baixo. Deu mais uns minutinhos aí para os demais, viu? Daqui a pouco eu baixo. Tá bom. Segundo o vídeo. Não, Júlia. Pelo contrário, né? Você morre, você começa a perder a água no corpo, né? Tá bom. Tchau. 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 Na 9 dá 3 dá tranquilamente Vou baixar mais um pouquinho agora Pra dar pra ver a última Pronto Aqui já dá É acabar aí nessa 12 Isso, vocês vão terminar de copiar E começar a responder Assim que terminar Assim que terminar Vamos começar a responder É até aí só? Isso, só até aí Tá, vou começar 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 Não, já tá na última questão A 12 é a última A 12 é a última Já copiou a 12? É, aí pode Se copiar tudo Pode começar a responder Já pode começar a responder Responda pelo menos Algum Agora Tchau, tchau 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 A gente vai corrigir essa revisão que dia, professor? Quarto Quarto de caminho De copiar ou responder? Ah, tá, tá, responde aí. E aí 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 E E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto